Neste vídeo, irei demonstrar como interagir com a central BrisaCell 804 da JFL na versão 2.4 via Torpedos SMS. Mas antes, eu gostaria de demonstrar como alterar a senha do usuário, que é composta por 4 números. Para alterar a senha do usuário, acesse o modo de programação, P por 2 segundos, tecla ficou vermelha, 5678. Em seguida, digite o endereço 51 e a nova senha. Vamos colocar o número 1590. Com este procedimento, a senha foi alterada. Para sairmos do modo de programação, tecla P. A central poderá ser armada tanto por controle, por senha ou remotamente através de Torpedos SMS. Para isso, basta digitar a senha do usuário. Como nós estamos usando a senha 1590, será os 4 números seguidos da letra A. Como podemos observar, a central armou. E recebemos a informação de central armada. Para desarmar a central, vamos enviar a senha de 4 dígitos seguido da letra D. Em seguida, a central será desarmada. Então, recebemos a informação de central desarmada via Torpedo SMS. Para acionar a PGM, vamos enviar um Torpedo com a senha do usuário, seguido das letras PA. Então, ela me retorna com o informativo de CH acionado. Para desacionar a PGM, eu devo colocar a mesma senha, seguido das letras PD. Então, ela me retorna com o informativo de CH, ou seja, PGM desacionado. Também é possível verificarmos o estado da central, se ela está armada ou desarmada. Para isso, digite a senha, seguido da letra I. Então, ela me dá um informativo da central de alarme. Central desarmada, zona desparada nenhuma. Ela me informa se o AC está ligado ou desligado. EGM, sinal GSM do celular e o horário. Para ajuste do relógio, digite a senha do usuário 1590, seguido da letra H, o horário, por exemplo, 12.07, 12 horas e 7 minutos, e envie para a central. A central me retorna com o aviso em que a hora foi ajustada. E agora, irei mostrar como é a mensagem de disparo. Vamos efetuar o disparo da zona 1. Central disparada. Zona 1 está informando. Em seguida, acionou o discador. E então, temos a mensagem do informativo da central. Ela me informa o número das zonas disparada com o horário. E com isso, eu finalizo esse vídeo. Se esse vídeo lhe ajudou, deixe seu like. Dúvidas e comentários, só deixar abaixo. Se não for inscrito, poderá se inscrever no nosso canal. Até mais! Tchau! Tchau!